Ai ai, ó, o Lucas Raoni tem uma Titã 160, modelo 2016, quase 40 mil quilômetros e ainda não explodiu. Oh, 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 Lucas, cuidado, faltam 20 mil, hein, falta 20 mil, viu, Lucas Raoni, a sua só tá com 40 mil, faltam 20, com mais 20, aí é lá, ó, falta pouco, Raoni, já, já, viu, 20 mil só, se você quiser tentar, fi, tenta aí, tenta, eita zorra, Raoni.